Olá gente, não são guerras, não são brigas, não são figas da intriga, são cantigas simples bem a ferir. Não são guerras, não são brigas, não são figas da intriga, são cantigas de trem. É importante cantar a vida como a alegria, amar e saber lutar, cada um no seu lugar, pelo pão de cada dia. É importante cantar a vida como a alegria, amar e saber lutar, cada um no seu lugar, pelo pão de cada dia. E se sempre em cada favo, a gente do meu lugar, com palavras de entender, enquanto o povo quiser, estarei de bem a cantar. Somos da mesma equipagem, filhos da mesma família, se estamos cá de passagem. E é tão curta esta viagem, para que tantas filhas, se estamos cá de passagem. É tão curta esta viagem, para que tantas filhas, não são guerras, não são brigas, são cantigas simplesmente. Não são curta esta viagem, não são cantigas. E eu canto para toda a gente. Não são guerras, não são brigas, são simplesmente cantigas, ao custo da viagem. Daqui a pouco! Um palmo para tudo! Aplausos! Aplausos! Aplausos!